Imagina que você, trabalhador optante pelo saque-aniversário do FGTS, pudesse sacar normalmente o seu FGTS em caso de demissão pela sua empresa. Você sabe, quem é optante pelo saque-aniversário não saca o FGTS, ele fica lá bloqueado pelo fato do trabalhador ser optante pelo saque-aniversário. Agora imagina a possibilidade de você ser optante e mesmo assim, em caso de demissão, você conseguir sacar o seu FGTS de forma integral, de forma total. Pois é gente, foi isso que disse o ministro Marinho lá na entrevista para o SBT News. E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre essa possibilidade. Deixa pra mim nos comentários se pra você isso seria excelente, seria bom, ou se você não concorda com essa possibilidade, se você gosta do saque-aniversário do jeitinho que ele está. Fica comigo até o final que eu te explico tudo nesse vídeo. Oi gente, aqui quem fala é Rodrigo, eu sou advogado, sou especialista em direito do trabalho, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista. Hoje pra falar um pouquinho sobre uma entrevista do ministro do trabalho, Luiz Marinho, lá para o SBT News. Nessa entrevista, um dos pontos que me chamou muita atenção foi a possibilidade do trabalhador sacar o FGTS mesmo sendo optante pelo saque-aniversário. Olha que interessante, já vamos aqui direto para a reportagem. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e vamos aqui para as informações. Olha aqui gente, que interessante. Saque-aniversário, ministro vai propor retirada total do saldo do FGTS mesmo para quem aderiu à modalidade. Olha que interessante gente, tem aqui a foto do ministro, essa reportagem é do Extra, tá gente? Ela já tem alguns dias, tem um tempinho já que saiu, mas eu quero repercutir com vocês porque é uma questão muito interessante. Muito se fala em acabar com o saque-aniversário, mas pouco se fala sobre essa questão. Acabando, o trabalhador não vai poder mais optar pelo saque-aniversário. E quem já é optante vai poder sacar o FGTS em caso de demissão? De acordo com o ministro, a ideia dele é sim trazer essa possibilidade. Olha só, após fazer duras críticas à liberação anual de parte dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, autorizada no governo Bolsonaro, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, defendeu que o trabalhador que aderiu o saque-aniversário, incluindo quem pegou o empréstimo em banco, dando essa parcela do FGTS como garantia de pagamento? Olha só, tenha o direito de retirar todo o saldo da sua conta do Fundo de Garantia em caso de demissão sem justa causa. Hoje, olha que interessante, quem adere ao saque-aniversário recebe uma multa rescisória de 40%, paga pelo empregador caso seja desligado pela empresa, o dinheiro depositado pelo patrão mês a mês fica retido. Olha que interessante essa possibilidade, ser optante pelo saque-aniversário e inclusive quem fez empréstimo. Olha que questão interessante, óbvio né gente, que o saldo que ficou bloqueado para pagar o empréstimo, esse você não vai conseguir movimentar, mas aqui o saldo que ficar livre em caso de demissão, você puder sacar, deixa nos comentários se é uma boa ideia ou se você acha que não é gente. Olha aqui, em entrevista ao programa Perspectivas no SBT News, Marinho disse que quem aderiu ao saque-aniversário poderá fazer o saque-recisão imediatamente em caso de demissão sem justa causa, sem a necessidade de esperar dois anos para voltar à regra. Esse pedágio de 24 meses foi substituído pelo governo anterior, o saque também seria liberado para quem não fez o empréstimo. Olha que interessante gente, a ideia aqui é liberar o saque total do seu FGTS em caso de demissão. Gente, tem muita gente, tem muito trabalhador que ama de paixão o saque-aniversário, então é um tema polêmico, que mesmo com as regras, com essa possibilidade de você não sacar o FGTS em caso de demissão, gosta da possibilidade de sacar anualmente parte do saldo lá do FGTS por conta do saque-aniversário. Caso o saque-aniversário acabe, que é isso que o Marinho quer fazer, traria a possibilidade do trabalhador sacar o FGTS em caso de demissão. Ele trouxe aqui, até mesmo aqui, um exemplo. A garantia para o banco é de R$ 22 mil, por que assegurar R$ 50 mil? Foi o que Bolsonaro fez, disse Marinho, classificando a medida como complô contra o trabalhador. Nós vamos mudar essa regra. Olha que interessante gente, quer justamente mexer nessa questão em caso de demissão, sacar o FGTS do trabalhador total. É basicamente isso que defende o ministro e isso que ele vem falando em uma série de entrevistas. Então gente, tem essa ideia do ministro Marinho de querer liberar o FGTS em caso de demissão. Você concorda? Você não concorda? Isso, detalhe, mesmo sendo optante pelo saque-aniversário. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse tema trabalhador, porque quem for inscrito aqui do canal vai saber tudo em primeira mão, porque nós estamos de olho sobre tudo que acontece com o saque-aniversário do FGTS e também o FGTS, que é esse direito sagrado dos trabalhadores. Gente, é isso. Dúvidas, questões, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau. 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 Tchau.